Hoje você vai conhecer nossos últimos reforços e o treinador responsável por comandar a briosa para a disputa do Campeonato Paulista Série A2. Confira no vídeo. Fala rapaziada, meu nome é Hermínio, tenho 36 anos, sou atacante, sou natural da Bahia e para mim é uma satisfação muito grande estar vestindo esse manto. Espero estar representando da melhor maneira possível nessa competição e conto com o apoio de todos vocês. Valeu, um forte abraço. Moisés Egert, treinador de futebol, tenho 44 anos de idade. Hoje o sentimento que tenho é de alegria e de muita felicidade. Estar à frente desse trabalho é um sentimento de muito orgulho. Estar técnico hoje da Portuguesa Santista. Sei da responsabilidade que tenho. Todos aqueles que confiaram em mim, até aqueles que confiam em nós, como resposta de tudo isso, nós temos entregado até então muito profissionalismo, muita seriedade e muita entrega. E a partir do dia 26, queremos transferir para os jogos oficiais e conseguir dar continuidade a essa história tão vencedora, tão rica e tão vencedora. Continuar essa história tão rica e tão vencedora. A partir do dia 26, com luta, com garra, com raça e o principal de tudo, com vitórias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.